Então pessoal, ganhei esse notebook aqui faz uns 3, 4 meses, é um Positivo, tem um modelo aqui, é o Positivo Duo, modelo ZX3020, tem outro aqui, ZX3015, não sei a diferença dos dois, não sei qual é esse, é o ZX3020 ou o ZX3015? Notebook não tem nada de mais, eu não chamaria de notebook, chamaria de tablet com teclado, ele tem, deixa eu andar aqui, saídas do alto-falante aqui, ele é Intel, é um Intel Atom, Atom, tem câmera, eu acho que é a frontal essa aqui, a outra é do outro lado, né? Atom de cartão microSD, controle de volume aqui, tem um botãozinho do Windows, tem um saído de fone de ouvido, tem USB e micro HDMI, eu não consegui fazer a micro HDMI dele sair vídeo até agora, testei televisão diferente, adaptador e micro HDMI diferente, não funcionou. Então, botão liga e desliga aqui, que é um lugar bem ruim de colocar, configuração dele, tá escrito aqui, é o Positivo Duo ZX3020, notebook e tablet completo, ele é mais um tablet mesmo, ele tem 16GB de armazenamento só, ele tem só, é memória flash, 16GB, 1.000TB, 1.1TB no OnDrive, é, é, não vem, Windows 8.1, o MS Office 365 por um ano, eu não uso nada disso, é processador Intel Code Core, a tela, 10.1 polegadas, olha aí o i, e ele sai, aqui é só um teclado, não tem nada de mais, tem uma USB externa só, tecladinho, provavelmente tem USB ligado aqui que alimenta o teclado, alimenta essa USB aqui tem dois coisinhas de metais aqui pra grudar a tela, que é magnética esse é o tablet, esse sou eu, eu tô careca, raspei o cabelo por um erro da minha esposa mas isso não é o caso, ela foi cortando o cabelo e acabou me raspando a cabeça a outra câmera aqui, tá bem usado, eu uso ele pra navegação, a bateria dura umas 5 horas mais ou menos vou ligar ele, ele liga até aqui rapidinho ligou vou contar aqui o tempo que ele vai ligar ligou, tá ligado, precisa dar senha que eu não vou mostrar pra vocês entrou tá aí, Windows 8 abriu uma coisa aqui que não era pra eu ter aberto não gosto dessa interface do Windows e eu prefiro usar com teclado problema desse notebook, ele não tem impressão notícia ali pronto os problemas desse notebook, vamos lá o problema aqui é isso aqui deixa eu mostrar mais de perto tirar a tela é bom vou focar aqui, ó ele, eu só instalei o Chrome nele, o navegador que eu uso ele tá com 2.99 GB livre de 10 GB é muito pouco espaço, você pode usar um cartão SD aqui, eu não tô usando eu uso ele só pra navegar, pra ele estudar quiser usar pra outra coisa, é complicado outro problema se você levanta ele um pouquinho, o centro de gravidade ele é meio ruim ele não para, assim esse pode bater, não tem HD, né? não, muito bom não pessoal que caiu paraquedas aqui no canal não me conhece direito mas eu vou fazer uma coisa aqui que o pessoal que acompanha o canal já sabe o que é vou desmontar o notebook pra ver o que tem dentro certinho? desligar ele só apertar o botão desliga é pra deslizar pra baixo foi assim não vou abrir o teclado, que teclado é aquilo que a gente conhece então a minha filha de robô esses dias, ele abriu aqui um pouquinho mas ele é bem fácil de abrir podia ter uns parafusos, mas ele caiu no chão e abriu todo aqui se tivesse parafuso ele não aconteceria isso é coisa de aparelho barato eu vou abrir com isso aqui você pode abrir com o cartão de crédito, com paleta de de guitarra só encaixar aqui apertar o botão de power e puxar é muito fácil de abrir esse notebook eu estou falando notebook, mas não é notebook, ele é um tablet com teclado se você for usar para navegação que é o que eu uso né enquanto eu abro, eu fico falando feito uma traca o meu outro tablet, quem já viu os outros vídeos aí, é um... ele ligou não é para ligar meu filho deixa ele ligando deixa ele ligando vamos fazer uma coisa não recomendada não dá para tirar a bateria para abrir, mas é isso aí, é muito fácil de abrir as minhas pernas abriu, saiu, não tem nada na parte de baixo e está aqui o brinquedo coisa que eu devia ter feito antes a bancada é emboachada tem manta antistática aqui, mas eu vou colocar uma flanela para não arranhar a tela só que tem coisinha de solda aí em todo tablet celular, a maior parte do peso é isso aqui, a bateria essa é a bateria bateria aqui 3.8 volts 6.000 mAh 6Ah, é boa não tem fabricante, tem, não tem fabricante aqui é a parte da interface com o teclado vai ter foto no post sobre ele no blog, dá uma olhada lá os dois alto-falantes, o som desse tablet é muito ruim, muito, muito, muito ruim estou comparando com o iPad que é o meu outro tablet, o som desse tablet é muito ruim, tem os ímãs aqui para grudar no teclado, placa-mãe, as câmeras, eu tenho uma plaquinha aqui que é da câmera, o display está do outro lado, ele liga aqui, o display, o teclado, tudo liga aqui, vou abrir isso aqui está aberto, isso aqui é o dissipador do processador, que é esse aqui, é o Intel Apple esse tablet esquenta pra caramba, muito está aqui a coisinha, o processador, a memória é Kingston, de 16 GB, conector micro SD, tem um 6 aqui que deve ser uma, ou não sei, uma placa de vídeo, alguma coisa, chipzinho da realtec aqui, dá para ver o famoso logo deles, tem uso da realtec aqui, é isso, não tem nada, processador, memória flash, tem a memória RAM, uma coisa interessante aqui, tem espaço para mais memória RAM aqui, ele é 1 GB de RAM, depois eu acho que é 2 GB aqui, tem espaço para um conector que eu não sei o que é aqui, não foi montado, mais um 6 aqui, um circuito que não está montado, é isso aí, não tem nada de mais aqui no tablet, ele é até maior que, a porta dele é maior que a do iPad, duas câmeras, esqueci de falar, aqui tem antena de Wi-Fi aqui, esqueci de falar um detalhe, o Wi-Fi dele é ruim, você está usando, você está usando por um tempo, ele trava, o Windows não reconhece mais, você tem que mandar o Linux, o Linux, o Linux, o Linux, onde que eu digo, o Linux, tem que mandar o Windows resolver o problema, ou reiniciar o tablet para ele voltar com o Wi-Fi, se eu recomendo comprar, eu estou usando, porque eu ganhei, parei de usar o iPad, estava com o iPad 1, que já estava, embora funcionando, não tem suporte mais, tem muita coisa que não roda mais nele, não tem suporte mais, o iPad parou no 5.5, acho que 5.1 que está o meu, é isso aí, vídeo rápido, desmontei meu tablet aqui, não vou tirar tudo aqui, porque eu uso ele, mas eu sei que tem um LCD aqui, bateria, placa mãe, interface com teclado, imã, antena de Wi-Fi, alto-falante ruim, micro SD que não funciona, micro SD não, micro HDMI que não funciona, eu não consegui fazer funcionar, remontar, porque eu vou usar ele ainda, e é isso, tem mais alguma coisa para falar? Até o de sempre, curte o vídeo aqui, ajuda o canal curtindo o vídeo, comentando, assinando o canal, pode assinar o canal, não dói, visita o blog lá, curte a gente no Facebook, eu falo a gente, mas é só eu, é só eu que cuido desse negócio, é isso aí, certinho? Até mais.